Como é que é pessoal? Aqui é o Cils e no dia 20 de Março no Coliseu dos Recreios não podes perder a grande batalha de Youtubers que conto contigo. Como é que é pessoal? Aqui é o Cils e sejam bem-vindos a mais um vídeo, pois é, desta vez FIFA Ultimate Magic no canal. E meus amigos, será que é desta que o Cils vai deixar as derrotas para trás? Perguntam vocês. Eu acho que sim. Eu quero acreditar que sim, amigos. E vocês dizem, Cils, então já tiveste a treinar em off? E eu digo, não. Amigos, o Cils tinha que gravar um vídeo para terça-feira e tenho vontade de jogar FIFA. Tenho vontade. Com vontade de jogar, senti-me, sei lá. Agora, vai correr bem? Fiquem para ver. O Cils vai ficar com vocês. E a coisa promete não ser muito animadora. Mas vamos ver se corre melhor que as últimas vezes. Também não é muito difícil. Entretanto, já temos aqui o Rui Patricio à venda, amigos. Aqui com umas excelentes... O Cils que comprou o Rui Patricio por 10.250 coins. Se eu conseguir vender aqui por 19.000 a 26.000 coins, devo conseguir vender aí por volta de 19.000 a 20.000 coins. É o preço dele no mercado. 20.000 coins, 21.000. Pode ser que sim. E se conseguir, de facto, vender, vai juntar ali às 8.900.000, dá ali quase 30.000. Vou tentar, amigos, trazer outra Carte F. Mas, neste jogo, como vocês já podem ter visto pelo título que o Cils deve ter posto, vou trazer... Comprei Bonatini. O que vende em Pisi, amigos. Consegui vender o Pisi. Por 11.250, 11.750, assim e assim. E comprei Bonatini por 11.750. Por mesmo preço, amigos. Foi ela por ela. Depois, também, se eu tiver com o vender, também poucas coins ou nenhumas, vou perder a vender Bonatini. Bonatini, como vocês já fizeram, por santo... Em termos gerais, vocês disseram que não é uma simples coisa que valesse muita pena. Mas, quer trazer para experimentar, nem que seja. Em termos de dinheiro, pois, o Cils também facilmente o vende. Tipo, em Quixel, ele dá 9.600, por isso, perder muito poucas coins. Mas, eu vendo sempre por 10.500, 11.000 coins. Vendo, não vou. Por isso, é uma forma de testar e para mostrar a vocês, aqueles que nunca jogaram com ele e pensam, se calhar, em comprar para o testar. Assim, podem ver aqui o Cils, o que é que vai conseguir fazer com ele. E vocês terem uma ideia. Ok, amigos? Esta já é a equipa. O Cils já a preparou para não estar aqui em chichorices. Mas, tem aqui os jogadores que estão no banco. Estão quase todos descansaditos, que é do último jogo. Lembram-se, Paulo Oliveira foi expulso. Estou no primeiro minuto e desencadeou aquela derrota pesadíssima com o Cils. Nunca, nunca me lembro de ter levado. Mas, pronto, já temos aqui uma equipa renovada. Vamos jogar aqui com o Jalson, aqui no meio campo um pouco adaptado. Mas, vai dar velocidade aqui a esta ala direita, sem dúvida alguma. Vamos tentar surpreender também com o Bonatini lá na frente. Como vos diga-me, a coisa pode correr muito bem, como pode correr muito mal. Mal já ela está. Vocês dizem, Cils e o Draft. Draft vai voltar, amigos. Se não, esta semana, para a próxima. Vou jantar aí umas cointinhas. Também que a venda, se calhar, ou compro ou não compro o IEF. Se, entretanto, houver oportunidade. 15 mil coins também se arranja facilmente. O Cils tem andado aí com coins ainda suficientes para fazer um draftzinho. Também gosto bastante e é desafiante. Em termos de resultados, já está aqui. Vocês já sabem. Entras para a frente. Duas vitórias, quatro derrotas. Temos apenas mais quatro jogos, amigos. Ali aponta para que eu não consiga me manter na primeira divisão. Vamos acreditar enquanto for matematicamente possível. Eu acredito em capacidade de chegar aqui e ganhar os quatro jogos, amigos. E vamos embora outra vez para outra primeira divisão. Não é impossível. E eu sinto que tenho capacidades para isso. Agora, vocês olham para a minha equipa também. Sem ovos não se faz omelete, amigos. Não há magia. Magia está nos dedos. Mas magia, amigos. O outro lado está a equipas também que estão na primeira divisão. Que querem ganhar os jogos todos. Querem ganhar o tiro que andam aqui para não brincar. Oh, run fast. Vou lá aqui com... É sempre este gajo. Não, 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 não. Aquele gajo parece-me sempre aquele gajo. É a segunda vez, amigos. Não sei se isto é bruxedo ou sei o que é raio que o parque. Mas agora, desta vez, vocês não vão para grupos. Aquele gajo é sempre o mesmo. Vou deixar ela dar um bocadinho de tempo. Eu já estou com substituições e manda facts em crepeito. Não sei, amigos. Deixa lá ver se me calha outra coisa. Run fast. Devia ser velociraptors que o gajo tinha na equipe. Mas eu não tenho medo desses velociraptors. Eu tenho medo é de apanhar um Cristiano Ronaldo da vida que joga FIFA dia e noite desde que isto saiu. Como eu apanhei no último jogo. Mas viram? O homem jogava. O homem jogava. Além de jogar... Ui, agora eu vou jogar contra os águias. Águias de Futebol Clube. O LPT. Provavelmente um subscritor. Ou um subscritor. Um jogador português. Não quer dizer que seja subscritor do Silvio. Mas por acaso houve uma vez que apanhei um subscritor. Depois fui aos comentários falar. Tem aqui o Diacosta IF. Uma carta 87. Deve valer algumas coisas bacanas. Em termos de liga inglesa. É uma equipe bastante forte. Jogadores muito rápidos. Como Pedro ou William. É o costume, né amigos. É o costume. E vocês dizem. Silvio, onde é que estão os teus fones? Pois. Não está, amigos. Porque o Silvio esqueceu-se mais uma vez. É um subscritor. Mas não é. Não acredita. Não é. O Silvio esquece. Esquece mesmo. Esquece mesmo. Sem querer, irmão. Que eu tiro-os. Nunca. Antes de ir com os fones. Ou leve para a escola. Ou... 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 Quando vou dormir. Ai. Nunca. Nunca. Ficam aqui. Pois. Fiquem atrás deles. Vamos lá, irmão. É tão o jogo, amigos. Vamos ver o que é que dá. Sem figas ou sem físicas, amigos. Sei que se vai fazer tudo para tentar ganhar este... Foca neste jogo. Mas já está a estar. É para a estatística, né? Já tens um rematinho e tal. E já. Está fixo. E já aqui muita pressão do homem. Ah, não brisa as costas, é frisão. Vem, Danilo. Vem, miúdo. Danilo. Bola para Jelson. Ui, ele está a dizer para der bolas. É maluco, né? Vem, Indy. Que bicho, Vastindy. Está ajudando. Bora, bora. Vem, Gaitan. Ganha, miúdo. Isso. Olha como ele corre. Calma. Bora, Gaitan. Corres mais que isso, velhote. Bora, 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 bora. E aí, só. Olha, virou as costas. Ui, olha o perigo. Como é que eles têm tantos agajos aqui à frente? Calma, estás muito nervoso. Estás muito nervoso. Calma, Jelson. Não perde, Silvio. Aí, às vezes, os homens e lá acham que estiram-me do juízo. Mas chegam às bolas todas. O que é que eles têm tantos agajos? Matic. Matic. Olha aqui. Da Indy. Bem de. Por que é que passas a bola para ele, Jefferson? Olha o perigo. Olha o perigo, seus. Olha o perigo. Por que é que nunca está aqui ninguém no meio, meu? Porquê, amigos? Por que é que há sempre um grande buraco no meio? Esta tática às vezes tem nestas cenas, meu. Não consigo perceber. Olha. Não desiste, André. Deixa de truques, deixa de truques. Está muito perigoso, amigos. Está muito perigoso. Estou a sentir que grande pressão. O Silvio não treinou, nem o Camando. É o primeiro jogo. Isto tem tudo para correr mal. Vamos pensar que não, vamos pensar que não. Bora, Gaitan. Sem medo, Silvio. Está a cruzar, Gaitan. Olha o carrilho. Oh, meu Deus. Fecha. Ah, se pediu e coeta. Ah, sério, meu. Nossa, mas não anda com a bola, meu. Isso. Carlos Gaitan. Ben Jefferson. A sério, meu. Diego Costa. Muito complicado estes jogadores. Comentar então se o sol está a tentar se focar ainda mais no jogo. Há muitos peritos de silêncio. Não tem como prender, amigos. Bora Gelson. Bora Tini. Colgaitan, calma. Ui, olha aí. Ah, está lá, passa. Bem Danilo. Ora Maxi, carrega-me-lhe. É, meu. É estas bolinhas de merda, meu. Estes ressaltozinhos que aqueles gajos têm sempre, meu. Parece que conseguem chegar sempre às bolas todas. Nem que sejam um toquezinho para impedir que a bola chegue ao destino. Estes jogadores elásticos que têm. Este FIFA, os jogadores OPs. Eita, cruzamento. Ai, mãezinha do carmo. Aspilicueta a cortar. O carro já se preparava para encostar a bola. O problema aqui é muito forte se vir desarmar. Como é que eles não falham? Vêm sempre certinhos à bola. A bola é muito mais complexa. André Carillo. Se cruda bem. Ai, mãezinha do carmo. Perusamente foi uma bosta. Vêm Maxi. Olha, olha. Olha, olha, olha. Olha, olha para eles. Por que, meu? Por que? Por que? Pergunte. Por que? Porquê? Porquê? Eia meu, não há falta! Vá daqui. Vai. Ah, Gelson de dominância porque queria que deve ser. Foi um bom passo. Ele levou direto para a posição. Que corte do Vertogan, amigos. Que corte do Vertogan. Lá vai a velocidade. Muito espaço. O que cá falta? Ele pode ir sempre para a queima. Ele vai sempre para a cama. Ele vai à bola. Porquê que não deixa, meu? Que mentira, meu? É assim estes lances que decidem, amigos. O meu jogador vai à bola. Ele tem lances iguaizinhos. Chega o meu jogador, atropela ou tira a bola e não marca falta. Contra mim. É sempre, meu. Os meus jogadores são sempre maus da fita. Foquem neste jogo. Não há hipótese. Oh meu Deus, meu. Eu não apareceste no jogo. Preciso de ti. Para o tapete canto, para. Para se marcar isto com o NFC. Tentar meter isto lá na área. Estão marcados. Estão marcados para o radar e tal. Não sobra para um jogador. Nunca sobra para um jogador. O tapete canto. Não? A sério? O Danilo mandou aquele remate. É. Eu às vezes custa-me acreditar que vejo certas coisas, meu. O que estes jogadores fazem. Olha se ele se concentra. Concentra. Não distrai. Jogo muito equilibrado, amigos. Muito complicado. Vem. Ainda não dá para ver muito dele. Mas também é muito complicado estes jogos de 1ª divisão. Muito complicado. Muito complicado. Lá vai ele. Se ele centra a bola é um perigo. Bem. Está melhor que os outros jogos anteriores, certamente. Jogo mais equilibrado. Ele tem aqui 4 remates, mas nenhum foi à baliza. Tenho mais posse de bola. E eu ainda tenho que aumentar este índice de posse de bola. Tenho que ter 60 a 65%. É o ideal, amigos. Tenho muito mais posse de bola. Vai fazer com que o jogador, ele comece a... A precipitar-se mais nos lances defensivos. E o Silvio conseguir uma brecha para... Póximamente ele consegue cortar-me. Com uma pressãozita de merda que ele faz. Ele vai fazer com que ele faz. O Silvio é seu. O Silvio é seu. Vamos lá. Vamos lá. Já que carrega o tempo, meu. Tanto tempo, meu. Está tempo para eles recuperarem. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá, carrilho. Vamos lá. Vamos lá. Viu uma diferença, meu. Ele mete dois passos Está lá no número 14 Muito mais lindo que ele seja Ah merda Parti A luz rins ao William Mas faltava 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 Silvio Cala-te Ah De vez em quando Num cado de sorte Também não fazia mal Bem Bem É uma pressão macabra Só canaças Ah deixa meu Ah Curiosamente Ai o Bonatini já ia lá Direitinho Ah Matão Estás-me já a dar a bola Aí está Vamos ver os passos amigos Pressão o gajo está a começar Ah meu Os gajos correm é bué Agora O gajo corre é bué Bora Tem que sair com as jogadas de Elites Tem que sair com as jogadas de Elites Bem jogado Que passe de Bonatini Danilo aparecer na cara do gol E faz amigos Isto sim é futebol Estava a sentir amigos Estava a sentir equipe Jogada por jogada Isto não custa nada Bem jogado Que passe de Bonatini Completamente mete ali no chão E Danilo entrar Ali com Ele é um médio defensivo Aparece muito bem Na cara do gol E não falha Isto é o mais importante Ele vai aqui Tirem ainda mais a defesa Ele é muito bom no espaço Aqui Bonatini Mais uma vez muito bem Na recuperação Bem Carrilho Bola para Maxi Carrilho Isto agora pode já decidir o jogo Este cara lá Mais uma Mais uma lá dentro E está feito amigos Está feito Agora Carrilho Cruzamento Estava para o homem Estavam dois 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 Eu só Ui Já Oi Casilhas Casilhas Obrigado Casilhas Desculpa Eu errei A culpa foi Minha A culpa foi Minha Preciso de Ticar Rindo Ei Estão Estão Amigos Não Marca Danilo Ai Mãezinha do Carmo Vertoga Milagre das rosas E a posse A posse Deixem do Carmo Pedro oi 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 carrilho carrilho ah tá tudo mijado Zez tá todo mijado senti 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 não vai buscar a bola este sinal da foca nem o carrilho nem cá deste lado andando carrilzinho oi 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 estou ultra defensivo amigos como é que a minha equipa se disposiciona desta maneira é que eu me pergunto como é que a minha equipa se disposiciona desta maneira que eu me pergunto anda com as ilhas que metes lá em cima e deixar oi 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 a bonatini passeu mal mas eu é que fui estúpido é que foi estúpido ele tava de costas claro passo vai ser mal aí está ok aí está ok muito muito interessante ele é muito forte fisicamente ah é este colman esquece meu vem casilhas também fez-me falta casilhas no último jogo aí eu não merecia meu não merecia meu e sobe 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 aqui é tudo fora de jogo bem isso olha se você acabar com isto mas já está a entrar em desespero ah merda meu vem carrilho esse já foi carrilho e aí o gaita não soube não soube de mirar ali uma bola sério bonatini uuuu 2-0 2-0 vai buscar meu aqui joga-se futebol amigos aqui joga-se futebol amigos fizeram é isso que eu estou-vos a dizer I'm back oh my god hashtag acreditamos hashtag nós acreditamos meu deus foi no limite do fora de jogo aquele passo foi no limite do fora de jogo não sei se vocês repararam tive um bocadinho de receio a certa altura mas a coisa entrou a coisa entrou bem jogado agora agora se tem nada a saber bem quebra-me quebrando o matiz vamo 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 não deixa olha aqui anda jefferson isso isso ui 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 calma uuuui 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 até estou arrepiado até estou arrepiado ahhh está fora de jogo está fora de jogo era outro era outro era outro que magia de gaitan imagina se o grosso ui é do gaitan que ainda deve estar mais rápido e mais motherfuckings engrapeito deixa isso bem jogado 8 e 9 minutos é gerido é gerido o tempo olha lá sair por linha de fundo muito bem jogado pontapé de boliza vamos ver os pontapés de boliza a ver se são perigosos grande jogo de gaitan sem dúvida alguma vou tentar pôr em profundidade do carril que ele é mais ou menos de cabeça isso gelston não teve muito não foi chamado muito a jogo gelston mas quando teve passa e tal e tal não falhou não falhou não falhou esse já foi esse já foi uuuui 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 outra vez gelston a sério como já estás a usar olha agora já dá para brincar né agora já dá agora já dá agora já dá vou fazer um cruzamento que deve ser um andrendo aí isso ui ah merda tentei direto devia ter dominado estejam comigo amigos voltamos às vitórias percebem injusto injusto jogo dividido amigos jogo dividido no quem joga mais equipa dele mais forte gaitan melhor em campo sem dúvida grande jogo bonatino grande jogo de carrilho gelson vou apontar só mais fraca em termos não já foi Jefferson mas mas também jogou muito bem gelson andre andre teve equipa toda bem casillas também foi proponderante ali no momento em que saiu de carrilhos o melhor deles foi que foi o vertogan o defesa como é que foi as estatísticas de jogo vamos lá ver amigos 500 coins eles têm que pôr outra vez daquelas cenas dos buços para o Silvio ganhar mais umas coenzinhas extras ele teve 7 remates rematou uma vez à baliza o Silvio fez 3 remates à baliza marquei 2 goles foi muito eficaz a tal porcentagem que eu disse que precisava para dominar o jogo 60% 65% é o ideal amigos ter ter 60% posse de vôlei é meio caminho para vocês ganharem um jogo agora há aqueles jogos em que dominam dominam vão lá vão lá e a bola não entra que é aqueles jogos mesmo impossíveis pronto isso lá está é futebol é mesmo assim e agora sim voltamos aqui 9 pontos temos 3 jogos 10, 11, 12 mais uma vitória ficamos com 12 epá precisamos de 2 vitórias ainda é vai ser complicado em 3 jogos ganhar 2 jogos ou posso ganhar 1 e empatar 2 agora a partir do momento que eu perca 1 não tenho a hipótese não ganhar os outros 2 estou numa situação muito complicada estou numa situação muito complicada mas vamos fazer aquele hashtagzinho nós acreditamos e vamos acreditar na sexta-feira vai sair outro vídeo e se eu quero vos trazer outra vitória vou trabalhar para isso amigos trabalhar para isso em termos de que? em termos de jogar tipo noutras cenas no último último não posso jogar vou treinar tipo em pro clubs isso às vezes ajuda amigos e está feitinho mais um vídeo épico espero que tenham gostado voltamos às vitórias muito importantes está contente e satisfeito por vos trazer depois daquelas últimas exibições menos conseguidas e de facto a coisa não não estava a correr nada bem agora sinto-me muito melhor depois desta vitória e acho que vocês vivem comigo e certamente também festejam comigo e ficam contentes como fico ok amigos? já sabem que sem vocês não tem graça nenhuma até à próxima e fui como é que é pessoal? daqui é o Cils e no dia 20 de março no coliseu dos recreios não podes perder grande batalha de youtubers que conto contigo e aí e aí